A mensagem chegou no início do recesso parlamentar e aparentemente esqueceram esses 30 dias dessa janela e acaba ficando como um grande responsável o hoje atual presidente da comissão, senador da república, como vossas excelências, por não pautar uma autoridade e o cúmulo, senador Eduardo, que isso me provoca uma profunda indignação e eu fico muito triste com isso, porque a minha relação com o povo evangélico, ela é extraordinária no meu estado. Todos os eventos de qualquer denominação da Igreja Católica, eu participo da procissão do Sírio de Nazaré, porque é tradicional na nossa região, Nossa Senhora de Nazaré, vou todos os anos numa caminhada até a Igreja de São José, eu participo de encontros da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, da Madureira, de todas as denominações, eu tenho muitos amigos e chegou-se ao cúmulo de transformar uma decisão política e institucional em uma questão, em um embate religioso. Então, é inadmissível isso, eu estou calado há quatro meses ouvindo isso, mas as pessoas que me conhecem no meu estado e no Brasil, sabem que nunca foi um embate religioso, e nem deve ser. Portanto, eu faço essa manifestação de abertura da comissão, poderia falar muito mais, mas não quero tomar o tempo de vossas excelências, acho que já falei até demais, mas é uma forma de fazer uma retrospectiva e um desabafo, porque, no fundo, você transformar, e alguém ter a capacidade de transformar um embate religioso, que não tem nada a ver numa decisão institucional, infelizmente, eu não tenho condições de avaliar o caráter de uma pessoa como essa.